O soldado francês pediu água na Meziana, que eles chequearam a igreja da Meziana, que eles fizeram até uma fogueira dentro da igreja que vai lá pelo fogo aos tetes, roubaram os castiçais de ouro e ao fundo da igreja, entra-se na porta, assim do lado direito, têm as pedras que estão vermelhas, que eles fizeram ter um lacavales e fizeram uma fogueira dentro da igreja, os franceses. E então diz que o soldado francês pediu água a uma menina da Meziana e que perguntou-lhe o nome e ela disse que era a Ana. E ele disse, merci Ana, obrigado Ana. Mas não pode ser porque a Meziana é muito mais antiga, as invasões francesas foram ontem, comparado com a construção da igreja, ou o santuário da Senhora da Piedade, ou a lenda de Nossa Senhora da Piedade, isso é uma coisa do século XIII, XIV, não é, agora, as invasões francesas, foi no século XIX.